O vento vem, canta forte Vem por terra, vem por mar Tanta dor, tanta morte Precisando se acabar São milhões sobre a terra Dia e noite a chorar O terror de uma guerra Quem irá estuprar? Vem caminhar ao nosso lado Nós tendo sonhos e paz Passa logo a esta sorte Que o mundo amanheça em paz Quando um grupo de mulheres israelenses e palestinas Se juntaram na caminhada pela esperança A palavra paz assumiu a definição encontrada no dicionário bíblico Totalidade, perfeição e harmonia Os homens nos fizeram acreditar que a violência é inevitável Cabe a nós, mulheres, a outra metade da humanidade Mostrar que não é bem assim Que não pode ser assim Por isso estamos aqui hoje Mães, filhas, irmãs Somos todas mulheres pela paz Somos todas mulheres pela paz São milhões sobre a terra Somos todas mulheres pela paz 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 A CIDADE NO BRASIL